Legendas por TIAGO ANDERSON Matei tudo nessa porra, faltou mais um Faltou um na C, vamos lá A C tá caindo Aqui, aqui do seu lado Nossa senhora Tô matando um monte nessa porra Tá aqui, tá aqui Matei Porra, dei a volta, não tem festa Peraí, peraí Ah, mais um Três casa C Três casa C Casa C Ah, tem cara flank B Estrada Vai entrar casinha Entrou casinha Ah, tu não pegou Pera nascer, vamos lá Peraí Peraí Espera Ninos, espera Nasce minas em novo Vai ser na pedra Tá aliado Ninos, se tiver granada tá Entrou casinha parece Ah Matei, matei 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 um monte Matei um monte Vale Vale Respawn C Respawn C tem Peraí 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 Que porra é essa? Três nascer, três nascer Mas não, mas não Agora fodeu Peraí Potei pra favela aí ó, dois Tá se rando lá Vai pra B Escola, escola, tem escola Ó, deixaram a B Peguei que tava virando a B Tá na escola, pega 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 Pegou a escola Matei, matei Ó Olha o espaço aí ó Domei, domei, domei Domei, domei Domei, domei Domei Matei, matei Olha o alfa aí Matei mais um, mais um guiado Domei, domei Domei, domei Tô lá Mais um lá no fundo, lá em cima Mais um Nasceu o A também já Botado Na direita ele Nossa, tem três comigo aqui Não, não, não Não, não Não, não Não, não Porra, velho Quatro alfa Nasci mim, galera Nasci mim, nasci mim Todo mundo em mim Nasceu a escola Entrou a escola Embaixo Espotado Na direita ele em cima da escola morri pra mim, morri queiro lá em cima, tem um em cima em cima da escola e bala ah, tem uns caralho espotado ah, tem mais um na B mas tem um na B, vai A nasce em mim, nasce em mim rápido mas tem um B, tem mais nossa, tipo, que isso nossa, vamos acabar com a bala muito suma nasci favela, eu flanquei a Prime tem escola tira cola espotado todo mundo com costas deixa ele lá, deixa ele lá deixa ele lá tem cara aqui também entra ai ah, é nossa ah, é nossa nasce em mim, ele vai saber ah, é deles tem quantos tem embaixo da escola tem embaixo da escola embaixo da escola embaixo da escola tem dois sempre eu to 2x1 nossa nossa nasce em mim nasce em mim tem um câncer de camper tá vindo por baixo mais um sai mas Ziki, marca as flag aí se der a gente tá com todos os perc né, parei ah, é mais um baixo vai Alpha, vai Alpha tem um cara tem um cara na escola pera aí pera aí pera, pera 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 Ah, mais um, mais um. Vai, vai, vai. Boa. Tô voltando já. Abra mais um. Não entra então. Vai acabar o carro. É difícil. O Urano tá perdendo o feio, velho. Entra dois, velho. Quem entrar primeiro joga. Vem, o Urano tá perdendo mesmo, vai. Tem tickets. Tem tickets. Tem 3B, velho. Tem aí na pedra, aí embaixo. Ai, Mito, cuidado, recebeu uma fogueira aí. Nasce A, nasce A. Nasce B aí. Ó, tá aí na pedra, encosta. Tem um na C também. Tem um respawn ali. Ó, os caras encostaram no jogo aí. Vão ganhar. Eles tão achando. Tem um na C. Tem um na C. Eu fui fazendo pra Charlie. Calma, mola. É meu Charlie. Tem dois. Mais um. Três. Matei, matei. Matei um, matei um. Tem mais um aqui dentro da casa, eu acho. Matei, matei. Vou restar ele. Olha o respawn aí da C. Calma, escola, escola. Em cima da escola. Ó, não tem ninguém na A. Calma ele, Renan. Dois em cima da escola. Dois em cima da escola. Ah, nossa. Caramba. Ó, tema. Aqui é o Casa 2 aí. Dois em lá já. Ah, uma cara, uma cara. Só na Casa 1. Pega essa B, velho. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, não tem nada. 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 Eu não me move. Eles me pegam. Não tem nada. Matei da Charlotte aqui. Escola caminhada. Tem um na escola. Não bota a cara não. Não. Eu estava lutando em um hospital. Estou lutando. Eu estava lutando em um hospital. Tem um atrás da B aí. Tem um no C. Não é essa. Oito de vida aí. Está lutando em ele, está lutando em ele. Batei e morri. Muito, muito B. Acho que tem que ir bem, mano. Tem cara flanco, velho. Mas tem que destruir prédios. Tem 3, ó. Vai B, mano. Já foi C aqui, já, velho. Fudeu. Boa, boa, boa. Vamos B, vamos B, pega essa B. Precisa matar aí, né, cara? Vamos. Boa, boa, matei um. Boa, boa. É difícil. Tem Nade onde? Tem na escola, nos escombers. Ó a Nade lá, velho. Mais um, mais um, mais um. Matou o cara. Peguei, peguei. Tem 2, Charly. Matei, matei. Preciso de vida, velho. Olha o respawn Charly aí, olha o respawn Charly. Porra, cadê o cara? Vou olhar, vou olhar. Aqui, aqui, nasceu, nasceu. Eu tô estrada, eu tô estrada. Nossa, tá tudo quebrado. Matei, matei. Tem 2 aí, tem 2. Peguei um. Pode avançar Alpha aí, vai. Não, tem mais um A. Tem 2 Alpha. Vai não, não vai A não. Vai A não. Ah, então beleza. Segura, segura, segura. Nasceu Castela, nasceu Castela. Favela, Favela. Tem ele aqui, tá na casa 2. Matei um Favela. Matei ali. Eu tô bloqueando a espada C aqui, eu acho. Tem 2B, velho. Subiu A2, subiu A2. Tch-sac não segue então. Prepara. Pega aí, vai. Matei, quer mais um na casinha. A é minha. Atrás da B, explotado. Castelo. Castelo. Tá nasceu esses maldinhos na B, ó. 2, 2, 2. A2. Morri, velho. Nossa. 8 de mira. Travei na merda. É besteira ficar aí, ô, Rezik. Vamos tentar ir B. Contra eles não tá dando não. Não fica mais aí. Tem que ir B, velho. Chega B agora. Escolam. Calma, mata os cara o primeiro, velho. Matei, matei. Matei outro. Matei. Vinda, caralho. Vamo A já, vamo A. Ó, esse é o último Viva aí, ó. A2, A2. Matei, matei. Mais um. Cê tá caindo, cê tá caindo. Vai Alpha, pô. Que os estão indo na Alpha. Peguei um da C. Nossa, tem muitos Alpha, velho. Tem a nossa. Olha o respawn aí, Rezik. Matei um A. Eu tô pegando, vamo A. A2 embaixo, aqui embaixo. Nossa, velho. Nossa, velho. Boa, matou, matou. Taca nele, taca nele. Taca nele, taca nele. Corre. Casinha B, casinha B, casinha B. Matei dois, velho. Vai essa porra aí. Mais um B, vai. Tem um B, vai. Tem um B. Pega uns dois, caralho. Segura assim, segura assim! Mais um aqui! Mais um Pedro! Mais dois! Mais dois! Atrás do Nula! Tá bom! Ganhamos! Não, ganhamos não, pera aí. Só matei as duas, só matei as duas. Nasceu o Charly, parece, hein? Tomei granada com os costos aqui. Nossa, boa galera. Tomei granada com os costos aqui.